Os Quindins de Iaia Os Oinho de Iaia Os Oinho de Iaia Os Oinho de Iaia Como é que faz pena O Jeitão de Iaia Me dá, me dá, me dá Uma dor Me dá, me dá, me dá Que eu não sei Se é, se é, se é Se é ou não, amor Só sei que Iaia tem umas coisas Que as outras Iaia não tem Que é Os Quindins de Iaia Os Quindins de Iaia Os Quindins de Iaia Os Quindins de Iaia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.